Hoje eu tô me sentindo muito no telejornal, que a gente tá sentado nas cadeirinhas com os computadores e a gente manda um café. Nós estamos deixando muito sério esse negócio, vamos zoar essa porra aí. Falta uma musiquinha, falta sempre uma canção. Eu fico escutando muita notícia agora no rádio. É, você tá demais. Eu tenho que voltar pra escutar o sertanejão. Você tem que ouvir, você tem que pegar. Aquele universitário pesado. Tem que ouvir, tem que ouvir Marília Mendonça. Nossa. Tem que sofrer, tem que sofrer. Tem umas novas aí, cara, que ela falou, não sei se é dela ou de quem que é, que ela fala que não... Se ela vai sofrer, todo mundo tem que sofrer. É, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. É isso aí. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É isso aí. É um poema. Pronto, já começou. Rodada NFL começando. Programa 2, semana 3 da NFL. E eu já vou falar aqui pra você. Deixa aqui, ó. A gente vai fazer um questionário hoje. A Carol adora questionário. Por isso que eu pensei nisso. Pra qual time você torce? A gente vai fazer um censo chuá NFL. Quem torcer pro Green Bay, tem um pontinho a mais do que eu torço pro Green Bay. E quem torcer pro Broncos, tá sofrendo comigo. É isso aí. Porque tá complicadíssimo torcer pro Broncos. A gente não vai ganhar nada essa temporada. Tá muito difícil. Olha, John Flacco, eu esperava algo de você, mas agora eu continuo esperando algo de você ainda. John Elway, que vai demorar se ele tava o quarterback ali. Existe uma teoria na internet que fala que o John Elway não quer pegar um quarterback tão bom quanto ele. Eu já falei no rodado da semana passada. Eu acho que não é nem questão disso. Eu acho que ele não consegue. Porque, na verdade, ele tenta, ele busca um cara que nem ele, com a genialidade que ele teve. Mas é difícil. Uma coisa é você escolher o Peyton Manning. Você já sabe, um cara extremamente competente, que teve um sucesso maravilhoso no Indianapolis Colts. Daí o cara para. Aí você tem que escolher um, ou do começo de carreira, ou um cara que tá aí já... Você acha um outro Peyton Manning que é difícil? Sim. Você tem que ir atrás de, sei lá, um Aaron Rodgers que vai estar saindo de contrato. Difícil. Alguma coisa assim, né? Mas a discussão que a galera tem é que é o seguinte. Eles gastaram uma grana pra trazer o Trevor Simm e ferraram todo o cap do time. Aí depois os galera gastaram uma bica pra trazer o Joe Flacco. E ao invés de tentar buscar o moleque no draft. Essa é a principal discussão. Mas eu não sei, faz muito sentido o que você fala, faz sentido a teoria. Eu só espero que dê certo, volte, Broncos. Porque hoje nós vamos falar de você. Hoje nós vamos falar dos quarterbacks. Porque nós tivemos ao todo cinco quarterbacks que foram titulares essa semana. Porque mudou tudo. Mudou tudo. Novatos, né? Mudou tudo. Teve novatos. Nós tivemos Josh Rosen que foi estreante como titular no Miami Dolphins. Não foi mal. Mas não foi bem. Não sofreu a interceptação. Não, mas tá bom. Mas o problema é que quando o Dolphins já entrou numa maré, a gente fala, né? Seja em basquete, em futebol americano, em esporte coletivo. Quando você entra em inércia de derrota, amigo, é difícil sair. E ele já não tem tanta qualidade assim. Então, imagina uma pressão. É um clima ruim. E o cara vai estrear nesse clima. É difícil. Não é nem uma bomba que deram na mão dele. É uma nuclear. É uma dinamite acesa. O cara tá correndo aí. Ele tava quinzinho aí no pavio. Não tem nem o que fazer. Tivemos a estreia de titular de Luke Falk também no New York Jets. Terceiro quarterback. Não tinha muito o que fazer. Tudo bem. Não jogou bem. Mas também jogou contra o Patriots. Deu tudo errado também. Esse também pegou uma dinamite pegada. Mas tudo bem. Ele pegou a pior situação que ele podia pegar agora. Exato. Agora sumiu. Exato. Não tem situação pior na vida dele. Também o Sandaron de volta já semana que vem. Que tá todo mundo prevendo. E acho que já acaba com o drama dele. Ele pode voltar a treinar pra quem sabe aí em 2020. Ele voltar como titular em algum outro time. Mas vamos falar do que é importante. Por quê? Eu quero falar do... Eu gosto de histórias assim. É histórias que eu gosto. É de caras que não foram draftados. E comerem. E entram. E destroem. Que nem o Philip Lindsay fez ano passado. Kyle Allen estreou como titular. No Carolina Panthers. Que o Nilton tá machucado. Já vinha de duas derrotas. O Torsten já tava triste. Falando. Não vai ganhar mais nada. Ainda mais treinando um moleque novo. Que nem foi draftado. Então não vai dar em nada. Pelo contrário. Ele foi lá. Ganhou a partida pelo Carolina Panthers. 19 de 26 passes. Pra 261 jardas. 4 touchdowns. E nenhuma interceptação. Essas são as histórias bonitas. E ainda mais. A gente fala de a criação de expectativa. Qual que era a criação de expectativa do Kelly Allen? Zero. Zero. Ele já tava esperando derrota. Passa interceptado. Nada. O cara fez tudo ao contrário. Quer dizer. Ele jogou. Ele já sabia que esperavam isso dele. Sim. Provavelmente. Então o cara vai sem pressão nenhuma. Joga sem responsabilidade. No bom sentido. Tá gente. E consegue achar quatro passes pra touchdowns. Aí ó. Quantas? 261 jardas. E uma vitória que ninguém esperava. Quer dizer. Com o seu quarterback titular. Você tem duas derrotas. E o cara não pode jogar. É isso aí que é Newton. Agora vai pro banco também. Porque você me fudeu no meu fantasy. Mas lógico. A gente não deseja mal ninguém. Isso que é uma brincadeira. Já coloca ele. Mesmo que ele volte. Ele já tá sob pressão. Que é Newton. E a história é legal. No esporte coletivo em geral. Os caras que tem oportunidade assim. É sempre quando. Ou machuca alguém. Ou o time tem pouco dinheiro. E não consegue contratar. Então vai o que tem aí mesmo. E se o cara tá preparado como ele tava. É onde as histórias mais legais são contadas. Você como atleta. Eu sempre tenho essa dúvida. Nessa hora. Não basta ser o melhor. Tem que saber. Porque. É uma responsa muito grande. É uma responsa muito grande na mão dele. Deram uma bomba. Falar o melhor jogador aí. O cara que levou o time pro Super Bowl. Há dois, três anos atrás. Agora você tem que ficar com essa bomba. E resolveu ganhar o jogo. Então. E se ele não tá preparado. Se ele acha que. Se ele tá lá. Ah. Nunca vou jogar. Aqui não sei o que. Não preciso treinar Ford e tal. Na hora que aparece a oportunidade pra ele. Ele não vai tá pronto. E vai ser um fiasco. Sim. O cara mostrou totalmente o contrário. Que ele realmente. Ele tava tentando. Ele sabia da dificuldade. De tomar o lugar do titular. Que foi pra um Super Bowl. Há dois, três anos atrás. Mas o cara não passa por uma fase boa. Machucou. E apareceu a oportunidade pra ele. O cara tava pronto. Mandou bem pra caramba. Temos Daniel Jones. Ele é o cara da rodada. Por quê? Esse cara foi a sexta escolha do draft de 2019. Vaiado. Porque todo mundo ficou indignado. Como é que pegou ele? Ele não era o melhor quarterback lá no ranking. Todo mundo xingou bastante. Pegaram. Deram a bucha pra ele. Colocaram ele lá na terceira semana como titular. Botaram o Eli Manning no banco. Não foi nem lesão. A gente falou semana passada isso aqui. É uma ferrada com ele. Podia estragar a vida dele. Por quê? Pra quem não acompanha a NFL. Geralmente quando um quarterback é draftado. Ele tem pelo menos um a dois anos de treino só. Então ele não entra geralmente como titular. Por quê? Porque ele tem que pegar. Porque é muito diferente. o código do jogo profissional. É totalmente diferente. O Mahomes é um bom exemplo. Ele ficou todo esse tempo no banco. O pessoal achava que tinha que colocar ele como titular. E agora a gente tá vendo o resultado. Do que foi o cara treinar um pouco. Ficar esses anos aí só aprendendo como é que tinha que jogar na liga profissional. Pra quem não sabe a diferença aí entre a NFL e o futebol americano universitário. Se você assistir um jogo ou só ver os resultados. Você vê que são placares muito mais altos que a defesa. As defesas não são tão compactas. Tão boas quanto a da NFL. Então o cara consegue obviamente ter um pouco mais de facilidade. Por isso que o Bruno falou que o cara precisa de um tempo pra se adaptar. Ele tá mostrando o contrário. Ele precisou de duas semanas pra se adaptar. Na terceira semana ele chegou. Tava perdendo de 28 a 10 no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi e virou o jogo. Olha só. Quatro TDs. Dois de passe. Dois correndo. Um no final. Faltando um minuto. Ele saiu correndo no meio da Arizona Abril. Achando que ele não ia correr. Pelo contrário. O quarterback inteligente é isso. Ele sabe observar o campo. Ele viu a oportunidade de correr o face. E aí, Tantabin. Eu vou deixar aqui a minha indignação com vocês. Vocês mandaram o Cairão embora. Pra ficar com o Matt Gay. E sabe o que aconteceu? Quando precisou dele. 36 jardas ali ele tinha pra chutar um fio de gol. Ele errou no finalzinho. Vocês perderam por quê? Porque vocês não tinham o Cairão. Acontece, gente. São escolhas na vida, né? Você vê aqui, ó. Olha a escolha do New York Giants. Todo mundo criticou. Aí veio o bom trabalho do time de scout. Isso é muito foda. Do New York Giants. Que nunca aparece. Isso aí nunca aparece. O cara foi vaiado por escolher um cara que não era considerado o melhor quarterback na sexta posição de primeira rodada. A gente teve uma sexta posição na NBA. Que foi o Porzingão. Sim. Porzingão vaiado em Nova York também. O Nenê foi vaiado. O Nenê foi vaiado. O Nenê foi vaiado. O Nenê foi o número oito, se não me engano. E eu acho que ele foi escolhido pelo New York também. Depois foi trocado pra Denver. Foi trocado. E também foi vaiado. Quer dizer, é clássico já o torcedor de Nova York vaiar. Porque eles querem que você já escolha uma super estrela. Enfim, dependente do esporte. E aí eles vão lá, vai o cara. Então você imagina, a pressão que tinha. O Daniel Jones. Quer dizer, ele tá substituindo um cara que é um fenômeno. Não tá bem há algum tempo? Ok, não tá bem. Mas o cara é um fenômeno. Sim. Campeão do Super Bowl, MVP do Super Bowl. Tem toda a sua carreira feita no Giants. E o cara coloca ele no banco pra você jogar na sua primeira temporada. Nem lesão, nem lesão. Nem lesão, nem nada. Então você tá jogando mal, você vai pro banco, vou colocar outro aqui e vou assumir a bronca. Na imprensa talvez mais chata dos Estados Unidos inteiro, que é Nova York. Porque a cidade grande é assim. A imprensa é chata lá todo dia. Se não tem assunto, eles arrumam pra falar. Perdendo de 28 a 10, você consegue uma virada espetacular como essa. É pra gente realmente olhar com carinho o Daniel Jones. É um jogo só. Pode ser um cara, como todos os outros aqui que a gente vai falar. Mas a situação que mostrou pra ele, mostrou que o cara, personalidade ele tem. Foi a primeira vitória do Giants desde 1949. Uma virada que tinha 18 ou mais pontos. Ou seja, deu tudo certo pra ele. Pois é. Já começa grande, né? Sim. Já tira um pouquinho aquela pressão do ombro de substituir o Eli Manning, Nova York, enfim. Ele já fez o nomezinho dele, agora vamos esperar o que vai acontecer. Mas vamos falar do quê? Do jogo que tava todo mundo esperando. Marrominho Gaúcho versus Lamar Running Jackson. Esse duelo era o duelo dos novatos. Dos novatos? Não, não. O duelo dos moleques. Por quê? Marrominho vem bem. Possivelmente o nosso MVP desse ano. De novo. Sem chance, de novo. E Lamar Running Jackson, que todo mundo já tinha uma expectativa boa pra esse ano. Começou bem e agora ia enfrentar finalmente um time forte. Porque ele não tinha pego ainda dois times decentes, entre aspas, ali. Ele tinha pego dois times fáceis e jogou e jogou de igual pra igual. Marrominho, 374 jardas pra três touchdowns. É incrível o braço do Marrominho. Ele lança umas bolas que são bizarras. Ele tem um braço que... Mano, será que tem um... Que nem a Ezra Esqueleto, que os caras fazem no filme. Deve ter uma coisa que ele consegue disparar mais forte a bola. A gente tava até falando aqui antes, né, Bru? A questão dele ser filho de um ex-atleta. De beisebol, tudo bem. Possivelmente ele jogou beisebol. Tanto que a gente vê uns lançamentos. Às vezes ele, em vez de lançar por cima, ele lança por aqui. Quer dizer, é um pouco o movimento do pitcher do beisebol, né? E ele acha, assim, ele tem uma... Eu acho que a visão dele é... É, então. Então o cara, ele tem total noção... A gente imagina que com o capacete ali, ele tem alguns pontos cegos, né? Então ele, mesmo com esses pontos cegos, ele tem noção de se ele vai ser atacado ou não. O cara consegue escapar muito bem da defesa adversária. E depois, com o talento incrível de achar os companheiros. Às vezes até com o braço esquerdo. Às vezes até com o braço esquerdo. Então, assim, é realmente... Quem ainda não viu... Recurso, né? Recurso, né? Não viu jogar... Eu acho que é assim, é pra pegar um baldão de pipoca, sentar na TV, em frente da TV. Faça isso, faça isso. É real. Porque é muito legal ver o cara jogar. E o Lamar Running Jackson também brigou de igual com 267 jardas. Só que eu acho que o Lamar Jackson ainda tem esse pequeno probleminha. Que ele tem que lançar mais a bola. É só isso que eu acho que ele precisa melhorar. Porque ele correndo, ele é bizarro. No finalzinho ele tentou ir dar virada. Ele deixou três defensores no chão. Só dando os driblizinhos dele ali. Ele é demais o Lamar Jackson. A gente viu uma troca de geração de quarterbacks da NFL. A gente tem jogadores que estão pra se aposentar. Tem o Big Bang, tem o Drew Brees, temos o Aaron Rodgers. São jogadores aí que daqui a pouco a gente não vai mais ver. E são jogadores que provavelmente... Provavelmente não. Com certeza estão no hall da fama da NFL. E nós temos agora aí essa nova leva vindo aí. Nós temos o Patrick Mahomes. Nós temos o Lamar Jackson. Talvez aí Baker Mayfield. Que eu acho que ainda tá engrenando. Tá só no seu segundo ano. O próprio Daniel Jones pode ser aí um jogador que pode surpreender. Então assim, tá trocando bonito. Eu tô gostando disso. Marrominho, Gaúcho e Lamar Jackson já estão fazendo a função deles. Pois é. E a gente, como você falou, a gente tem aí. Tom Brady, 42. O Drew Brees, 40. O Big Bang tá sofrendo com lesões. Eli Manning. Eli Manning. Quer dizer, o pessoal já vai dar uma saída. E é legal ter essa nova geração. Tem que entrar uma galera nova. Só pra fechar aqui, dois comentáriozinhos importantes. A defesa do Patriots. O Patriots vem de três jogos. Ele entrou na semana três sem tomar nenhum touchdown. Aí jogou contra o Jets e tomou dois touchdowns. Mas o que é mais engraçado dessa história do Patriots é que os dois touchdowns que eles tomaram, um foi de um retorno de punch e o outro foi de uma interceptação com o touchdown. Ou seja, a defesa mesmo do Patriots ainda não tomou nenhum touchdown. O tio Bill sabe o que faz com o tio. Então aí vamos fazer aquela comparação com o Golden State. São duas equipes que a gente sempre olha muito o ataque. Porque tem o Brady ou o Edelman. E tem muito talento. Tinha até o Antonio Brown, né? Agora já tchau. Mas é muito forte o ataque. A mesma coisa era o Golden State. Muito forte. E a gente nunca falava e não dava o crédito devido à defesa desses times. Então assim, você vê a capacidade do cara de motivar tanto a defesa quanto o ataque. E obviamente, taticamente, preparar os caras, né? Olha aqui, na defesa armada que a gente fala no basquete, eles não tomaram ponto, não tomaram touchdown, quer dizer, tomaram ponto mas não tomaram touchdown. Então o cara prepara muito bem os dois lados do campo, o Patriot. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante da defesa na NFL. O quão importante ela é no jogo. Cada vez que ela tira um ataque do time adversário, a bola volta para o ataque do seu time. E ele tem mais tempo de ficar atacando com a bola. Ou seja, vai desgastando a defesa do time adversário e vai melhorando o seu ataque. E a defesa está sempre boa, porque eles ficam menos tempo em campo. Quando volta, está todo mundo zerado para poder continuar marcando. Então tudo isso faz muita diferença. E é muito legal. O tio Bill, para mim, ele é bizarro. Ele é muito bom. Isso não tem... É o que todo mundo fala, né? Que o Tom Brady talvez não seja o mais talentoso dos quarterbacks. Mas ele junta com o Bill Billetschek e ele se torna o maior em todos os tempos. Em questão de vitórias. Olha quantos superbols o cara ganhou. Trabalho sério do cara, o cara é extremamente profissional. Junta com um técnico muito competente, que é a questão do Bill Billetschek. Dá o que dá. Buffalo Bills invicto. É só isso que eu quero deixar para vocês aí. Três semaninhas, três vitórias para o Buffalo Bills. E só lembra que ele tem que jogar ainda duas vezes com Dolphs, mais uma vez com Jets, com Broncos. E tem mais uns aí que... Ou seja, chance do Buffalo Bills de playoff, muito alta. Gustavo Hoffman, essa é para você. Exato. Mas vai perder para o Broncos. Vai, porque não dá. Quando tem indústrias, né? Está assim, ah, estamos há dez dias sem sofrer um acidente. A gente vai deixar o nosso contador aqui, que o Miami Dolphs está há três semanas sem ter uma vitória. Vamos ver se vai dar certo isso, se vai ajudar o Miami Dolphs a ver sempre. Quem sabe que aqui no Brasil tem grandes torcedores de Miami. O pessoal acaba indo para lá, vai no estágio, acompanha e acaba torcendo. Vamos ver se acontece alguma coisa, né? Eu estou somando aqui, eles fizeram até agora dezesseis pontos e sofreram, espera aí que eu vou fazer essa conta aqui, oitenta, cento e vinte e três. Em três jogos? Em três jogos. Está certo, está de parabéns, viu? MVP? Até agora, é muito cedo, é muito cedo. Mas Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Três jogos só, o cara está muito acima, está mostrando esses três jogos. Mas vamos ver se ele vai manter esse nível, ou pelo menos assim, manter o nível. Não precisa manter esse nível extraordinário, se ele manter o nível alto, ele já é o principal candidato. A gente está fazendo média de três candidatos por jogo, né? É muita coisa. Já é muita coisa. Eu ia perguntar aqui do Super Bowl, mas eu já vou cortar, eu não estou nem aí. Eu acho que assim, minha expectativa já não está sendo mais do Super Bowl, está sendo Patriots vs Kansas. Na final da conferência. Na final da conferência. É, porque na outra conferência vai dar Green Bay. Eu perguntei para o E.V. Eu falei, E.V., já posso me iludir? Mas é uma pergunta mentirosa, porque eu já estou iludido. Então, mas tem chance, tem chance. Está engrenando, está indo. Está indo, está indo. Vai chegar lá. Eu acho que tem chance, eu gosto do Rogerinho. Eu acho que o Rogerinho tem uma... É porque a gente chama de Rogerinho. Eu vou explicar aqui. Por que a gente chama o Aaron Rodgers de Rogerinho? O maldito corretor, uma vez mandaram no grupo, e aí escreveram, Aaron Rodgers. Aí apareceu o Aaron Rogerinho. Nossa. E aí ficou, grande Rogerinho. Aí... Olha, Carol, você não falou ainda no rodado. Fala aí alguma coisa para a gente. Aparece aí, vai. Oi, gente. Estou aqui, tá? Está tudo bem? E estamos juntos aí. Para que você torce na NFL, Carol? Eu torço para que eu acabe logo, né? Para que eu acabe logo. Para que não demore mais de três horas de jogo. A gente sabe que na NBA você é amante do Kevin Durant. Ou não mais. Sim. Meu coração vai estar dividido, né? Está dividido. Vai estar dividido. Entendi. Me apego, né? Isso. Eu sou modinha até o fim, né, Bruno? E quem que você se apega na NFL? É isso que eu quero saber. Quem que eu me apego na NFL? Não tenho ainda uma pessoa. Ainda não apareceu. Não tenho. Mas assim que tiver, eu vou te... É porque é muita gente, né? Eu não consigo ainda... Eu estou com vocês, chazeiros. Eu não consigo ainda ter noção de todo mundo, entendeu? Fechar. Mas não sou menina gizelo que nem uns e outros aí. Já começou, já mostrou que tem uma crítica. Já mostrou que já tem um hate aí, leve, pelo... Não é hate, não é hate ainda. Está longe, você não dá melo. Um ódio impregnado. O grande gizelo, aí pra quem não sabe, é conhecido em muitas matérias aí em go.com, em uol.com, em terra.com.br, com marido da gizela e ganha o Super Bowl. Esse cara que só tem seis anéis só... É o maridão. Marido da gizela, não tem nome esse cara. A gente só sabe que ele é o marido da... Ele é tipo um parça do Neymar. Na verdade, ele é dolar e nas horas vagas ele lança umas bolas lá, entendeu? Você viu que os parças do Neymar ganham... É, eu não sei se é verdade, você vai até... Ganham 11 mil euros. É o jornal... O jornal espanhol, gente. Olha, eu morei lá. Elisado. Se vocês acham que a mídia do Brasil gosta de uma fofoca, vocês não conhecem os jornais espanhóis. É mesmo? Nossa senhora, eles vivem disso. Puta, eu queria ser parça do Neymar. Ô Bruna, eu acho que a gente tem que fazer uma programação de futebol só com esse tipo de informação. Só com fofoca. Informação que não muda nada pro jogo, entendeu? Não muda, não muda nada. Vai ficar atemporal. Porque o pessoal que faz mudança de jogo já tem aí muitos canais, mas não sei se tem um canal pra falar só das fofocas do futebol. Olha, eu gostei. Eu gostei. Tinha um tempo atrás o Olha Picada do Chikungunya que ele fazia, só que ele comentava mais sobre os stories das pessoas, mas eu gostei. Faz aí um programa de fofoca do futebol, Bruna. Nossa, tem muita fofoca. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer, a gente consegue. É o mais fácil de achar ainda. Nossa. Deixa aí nos comentários o que você acha da sugestão da Carol e eu quero que você deixe aqui nos comentários também o que você está achando. Os comentários foram positivos. Foram. Eu gostei. Tirando a pessoa que falou que o Chois está falindo. Ah, mas se tivesse aí, isso aí tem sempre a foto da pessoa que achou isso. Mas é a opinião dele, gente. Tudo bem. Mas olha, Choisheiros, obrigado. Muito amor por vocês, tá? Porque eu estava esperando muito o hate e vocês demonstraram que a gente está crescendo aí junto nesse processo todo e está ótimo. Muito obrigada. Exato. Deixa aqui seu like e não se esqueça, se você é amante do esporte, amante do basquete também, vai lá no podcast do Gui. Isso. Nunca pode esquecer de ir no podcast do Gui, que está aqui. Isso mesmo. Deve estar aqui. E em breve vamos começar, vamos voltar a falar NBA bastante. Vamos fazer prévia, depois vai ter toda semana um podcast para falar os principais ações. Menos de 30 dias para voltar à NBA. Ah, meu Deus do céu. Você que reclama que o Choisheiros não fala todas as coisas de NBA, o Guilherme vai falar todas as coisas de NBA. Exato. E olha só, está voltando a NBA, eu estou desesperado para ver a NBA, porque esse ano vai ser da hora. E dia 4 de outubro na ESPN já tem jogo transmitido, que é Brooklyn e Franca. Não sei nem se eu podia falar isso, os caras vão me dar um pito lá. Brooklyn, vocês... Ah, mas tá bom. Mas isso aí se escapa. A primeira mão! A gente descobriu também que os parças do Choisheiros não ganham nada. Ganham mais ou menos, talvez, um lanche no Buzina. Um beijo, até semana que vem. Tchau.